Saudações, faz tempo que eu não volto e todo início de vídeo eu falo isso aqui, que triste. Dando aquele aviso geral, isso aqui é um conteúdo novo, não, novo né, porque em tempos antigos eu também fazia reaction. Mas por falta de ideia de conteúdo, eu estou gravando reaction. E é isso aí, se gostar das sugestões de mais vídeos, tamo aqui, eu vou abrir um chat no server do nosso Discord, tá aqui na descrição, pra você dar mais opções. E outro aviso, quando eu fui gravar a tela do vídeo, eu optei pra deixar o cursor invisível, sem querer. O cursor meio que tinha hora que eu ficava apontando as coisas usando o mouse e pá, então se der umas horas que eu tô apontando alguma coisa e vocês não virem nada, porque eu esqueci de ativar o cursor visível. Só isso mesmo, aproveita o vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho pra receber as notificações. Agora, pro vídeo. Você sabia que em termos de Pokémon, existem muitos deles que podem ser... Comidos... Gastronomicamente. Eu quero fazer um adendo. Eu não separei por tipo aqui, porque não é tão simples. Como assim? Tu vai me dizer que você nunca quis comer um dragão. Dentro do tipo tem muita diferença. Tipo água, por exemplo, tenta cruel, água venenosa, água viva, pode ser comível, vapor... Ah, você sabia que eu não vou fazer essa piada com o Vaporium? E quem que é o cara que olha pra uma água viva, que é um ser translúcido, estranho, que queima quando toca e fala... Delícia. Esse comentário vai se repetir muito nesse vídeo. Quem que olha pra tal coisa e pensa... Puts, vou encher o bucho. Vamos continuar. Não tem nada a ver, mas essa imagem andando com esse monte de coisa na tela me deixou um pouquinho confuso. Meio vertiginoso aqui. Porque a gente pode tirar eles de uma vez só. A maioria dos Pokémon tipo pedra... Como assim não pode comer pedra? Porque eles são muito próximos de... Você vai me dizer que você nunca olhou pra uma champ e falou... Delícia. Ah, não. Dá pra comer cobra, viado. Não sei o que dá pra comer cobra. De preferência, mas não venenosa mesmo. Tipo, é o poço do que ele tá citando, mas... Dá pra comer cobra. E por coincidência, esses dois são cobras. É, bacana. Vocês vão ver. Nesse vídeo a gente vai separar eles por tipo de animal. E isso é só um básico que a gente vai inventar pra poder conseguir encaixar. Porque, por exemplo, o Slowpoke, que é um dos piores. Por quê? Ele é um hipopótamo, salamandra... E aparentemente, se você leva Pokédex completamente a sério... Ah, por incrível que pareça, um caranguejo. Ah, por incrível que pareça. Dá pra entender que isso aqui é um hipopótamo. Dá pra ter essa ideia. Caranguejo é até mais plausível que uma salamandra. Onde é que isso aqui é uma salamandra? Esse bicho aqui é totalmente fofinho, bonito, idiota. A salamandra é um sapo que deu errado. Você leva Pokédex completamente a sério. Um caranguejo. No final, a maioria dos Pokémon são comestíveis. A gente vai entrar em detalhes em alguns lugares. Vamos começar falando sobre mamíferos comuns. Porque tem alguns que são fáceis por causa da nossa cultura. A gente tá muito acostumado a ver eles num prato. Por que tem um duebo aqui? O cara cita o mamífero e bota um duebo. Eu não quero comer um caranguejo barra escorpião. É assim, sim. É estranho, né? Um ânforo é uma ovelha. Um carneiro, sei lá. Ah, não. O carneiro é a pôr do Google. O ânforo é uma ovelha, né? Mas fala tu, fala tu. Carneiro é uma merda. O gosto de carneiro é horrível. Nossa, comia e nunca mais. O troço, além de ser ruim, fica com gosto. Mota tempo no sabor. O bagulho tá com um gosto forte. E é uma bosta. Não sei por que comer essa porra. Gogot, Amphros e Dubowall. São todos animais que fazem parte da culinária até brasileira. Não todos, porque alguns deles são muito específicos de outras áreas. Mas você tá acostumado a ouvir falar sobre isso? Curiosidade. Na expansão norte-americana, acho que é pro leste ou oeste, eu não lembro. Na expansão americana pra essas regiões, eles tinham manadas de búfalo. Tipo, eles tinham uma fonte primária de comida deles, essa jornada. Os búfalos quase foram extinção, porque eles comiam um bichinho. Que foda, né? Um bichinho fofo desse aqui é uma vaca bufada. São baseado em animais que são parte da culinária de vários outros lugares. Eu não consigo imaginar qual é o gosto dessa coisa. Isso nem parece que é um peixe. Eu duvido muito que isso aí tenha gosto de peixe. O gosto disso aí deve ser bizarro também. Nossa, que mixaria. Acho que, sei lá, pra você ficar minimamente satisfeita, você teria que comer uma bandejona de cavalo-marinho. Então, se você não gosta de outros países... Não sei porque você generalizaria, literalmente, um país inteiro. Eu tô focado mais no animal do que no que ele tá falando aqui mesmo. ...e mais complicados. Por exemplo, Loponi, Aldino, Clefable, Diggersby e Azumarill. Azumarill, só o Azumarill. Porque, por exemplo, o Meryl não... Quer dizer, não se encaixa nesse grupo. Porque o Azumarill é um coelho. Ah, qual foi, cara? Não se encaixa nesse grupo. Porque o Azumarill é um coelho. Qual foi? Com uma manteiguinha. Um rato. Mas eu quero dizer que a maioria das vezes vai estar comentando sobre a linha evolutiva como um todo. Mas se não for o caso, eu vou explicar e dizer o porquê. Mas vamos lá. Deerling, Stantler, Hiddle of the Barrier. Quando eu venho isso aqui, eu venho isso aqui. O ser humano que se alimenta dessas coisas, o que eu imagino? Um cara com poucos dentes, usando uma camisa flanela, todo feio, e que tá casado com a prima. Ou seja, um gaipira. Zigzagum são todos os animais que a gente imagina... Mano, como é que você come um guaxinim, velho? Os caras são literalmente mascotes. Os caras usam guaxinim de pé. De quem é que vem querer comer um guaxinim, velho? Bichinho mó fofo. E a gente começa a entrar nos pouco mais difícil. Com mala, por mais que seja um animal em extinção... Isso não importa na nossa diversão. É, tá aí, coala, sei lá. Comer nenhum coala? Não. Sei lá, parece que ele não teve nenhum valor nutritivo. Indignate e Durbur. Os dois são tipo terra, e é o que eu falei mais cedo, de animais que vão ser de um tipo específico, que a gente normalmente pensaria em... Eu comeria terra. ...um animal tipo terra. Mas, topeiras são animais que a gente não deveria, por causa da quantidade de vantagens, versus problemas... Assim, vamos lá. Carne de topeira não é muito saudável pra gente. Não, imagina a trabalheira que é pra pegar uma topeira e ainda se dá o trabalho de cozinhar ela. Acho que se fosse não vale, não. Existem situações bem específicas onde você pode se alimentar de certos animais, porque depende muito. Seu Ursaring Dumpfant são animais que a gente sabe porque são... Não, não, foca até mais. Tipo, os caras lá na região muito fria, os caras usam óleo de foca, pedra de foca, os caras realmente quase estão levando foca e extinção por causa dessa porra. Mas comer elefante? Mas que trabalho matar um elefante e ainda se comer, tipo, vai dar carne pra caralho. Mas não, não, deve ser um saco, tipo, caçar o bicho, matar e ainda tirar o couro, porque o couro deles é duro. Mas, tipo, que trabalheira, você não compensa comer um elefante, porque não tem tanta coisa disponível aí pra caçar. E o urso... O urso deve ser interessante comer também. Comendo Slaking? Eu não sei porque alguém pensou... Hum... Caralho, eu lembro o tempo... O Slaking, tipo, ele é mais gorila e preguiça, mas, tipo... De novo, não só animais que eu acho que valeria o esforço. Caçar preguiça deve ser fácil com sua porra, mas, tipo... Sei lá, não valeria o esforço. Não, não, não. Scantank e Shaming? O Shaming ainda vem até com o tempero, pronto. E tem um coisa animais... Saladinha, ó, cominho, ó. Olha o Shaming aqui, ó. Olha o frame aqui, parado. Bristle Scant. Ó, ó, saladinha aqui, ó. Já vem com a régua, não como as flores pra deixar bonitinho. Ah, que delícia. Já o Scantank, sei lá, tirar a glândula de fedor, usar a glândula pra temperar a comida. Não, mas... Comer gambára, que estranho. Shaming? O Shaming ainda vem até com o tempero, pronto. Tem alguns animais que você vai ver, tipo... Os próximos, que são conhecidos como delicacy. São... Frescura. Comida de rico, em outro idioma. Comidas gourmet. Zebra Striker... Inclusive, deixa eu comentar. Quando eu tava procurando se zebras são comestíveis, apareceu no autocomplete, zebras pra pintar. Tintino, Patrício, Dedney e Mark Pickle se encaixam naquilo que eu falei. É o mesmo caso do Merrill, mano. Com uma manteiguinha. Tem animais que são usados pra uma cozinha muito, muito gourmetizada. Principalmente o porquinho da Índia, que é o Morpeckle. Então, o Morpeckle provavelmente tá em extinção por causa disso. Eu paro pra pensar, paro pra pensar. É... Comer esse tipo de bicho quando você é rico é iguaria. Quando você é pobre é desespero. Críticas sociais foda. Uranguru e Ninetale são dois que se encaixam nesse grupo de mamíferos, mas que se... Comer macaco. Tá bom, né? São meio complicados, por quê? Que nem eu falei. Só sei porque ele pegou em específico a Ninetale já lula. Mas já vem, ó. Só vertinho. Ó, lindinho. Dá pra você, ó. Uma delícia. Animais com poderes mentais muito avançados. Não, o Uranguru no anime era tipo um bartender. O cara tem... Se o cara tem essa plena consciência pra ser um barman, eu não comeria um cara que é basicamente um humano que não fala. No meu talinhado, porra, é basicamente um ermitão. Vita até comer em algumas culturas. Tipo, polvo é muito inteligente. Golfinho é muito inteligente. Elefante, corvo, chimpanzé e porco. Todos esses são. Ah, porco. Aí você me quebra, né, mano? Porra. Não, aí você quebrou meu argumento, né, viado? Mano, faz tomando. Porco é muito gostoso. Que entram nos grupos dos mais inteligentes, racionais. Se você acha estranho comer algum desses, você deveria achar estranho esse aqui também. Oi, Lorde lá pra... Não, 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 desculpa. Nesse canal, não agredimos suínos, né, contra as regras desse canal. Qualquer tipo de microagressão contra o suíno será punida com banimento. Que vai fazer o link. Carne de baleia, tipo, tem muito esse negócio de os caras usarem óleo de baleia, sabe? Principalmente no Japão, o país famoso pro caçar baleia. Ah, comer carne de baleia? Deve dar pra coisa pra caralho, mas que esse bicho é mais gordura que carne, esse pá. E com o próximo grupo que é de peixes, mas a gente pode comer baleia. Sem ir lá pra ser uma baleia, que nem o Lugia é uma baleia. Não, o Lugia não é uma baleia, eu sei que tá de Beluga, mas não, não é uma baleia, ele é uma tartaruga. Bota o desenho na tela pra entender. Vamos pro próximo. Em peixes nós temos o Sharpeedle, que é o tubarão, até... Sopinhas de barbatanas de tubarão. Ou comida filha da puta, que é sopa de barbatanas de tubarão. Os filhos da puta caçam tubarão pra arrancar as barbatanas, só isso. Que prato filho da puta, né, mano? Nem pra se zerar comer o resto do bicho, só pra ter uma morte digna. É comentado no próprio Mundo Pokémon que eles usam a barbatana do Sharpeedle como coisa pra fazer sopa. Barbatana de tubarão é uma das coisas que a gente no mundo real tem um problema sério, porque as pessoas cortam a barbatana do animal pra contrabando, já que as pessoas gostam de comer. E dos peixes você tá acostumado com a maioria deles? Seeking, Magikarp, Hemorade, Phoebas, Huntail, Gorobis... Tudo aí, tudo aí, foda-se. Que você tá acostumado a ver. Eu sei que você vai falar sobre Magikarp como... Ah, ele não é muito bom porque tem pouca carne comparada com o do tamanho do animal. Detalhe, a gente tá falando sobre comestível e não sobre valor nutricional alto. Mas aí a gente começa a entrar num tipo diferente de peixe. O Mantine e o Manteich são peixes cartilaginosos. Electros, que é aquela... Lampreia? Stamphys? Que não... Eu imagino muito os caras no meio do pântano comendo essa merda. Ah, isso aqui come, isso aqui já vem dele comendo. Ah, sei lá, toda essa área que engloba peixe eu não tenho o que comer, tá? Já que peixe é tipo um dos bichos mais explorados pra comer, tipo... Além de suíno, bovino e galináceo. Tirando esses outros aí. Tipo, peixe é a coisa que os caras comem de tudo. Se nada, dá pra comer. Não parece muito apetitoso? E Horsey Scrap. Cavalo marinho é um peixe e isso nunca vai ser normal na minha cabeça. Mas é bom você entender como é que... É um peixe porque não quiser andar uma categoria separada. Porque essa porra é um alienígena, não é um peixe. Você provavelmente não come cavalo marinho, mas como você poderia comer cavalo marinho. Que é você secar eles e transformar eles em pó antes de usar ele em alguma coisa. Ah, porra, faz sentido. Quando você fala disso, você começa a entender o porquê que eu botei o Scrap, que é tipo venenoso aqui. Quando você faz isso, existe a forma de você poder separar a parte venenosa dele da parte não venenosa. Até porque, se você tá com muita vontade, quem vai te impedir? E a gente entra no grupo de crustáceos, moluscos e equinodermos. Cluster, Clamperson, Ostras, Kingler, Croudont, Clowitzer, Crubbrowler. São caranguejos. Que a gente tá... Nunca comi nada disso porque eu sou pobre. Tomado aqui. E a gente entra em Barbarackle, que é uma craca. Eu descobri que tem alguns tipos que são comestíveis. Não me parece muito apetitoso, mas... Deve ser horrível, tipo, o aproveitamento disso aí deve ser mínimo. Porque, tipo, essa porra é mais casca que bichos, pá. O Goodray e o Goodray são uma lesma e um... Uh, escargot. Caracol, Omanite, Shelmed, também são outros que se encaixam no mesmo grupo. Caralho, imagina que merda. Tu ressuscita o bicho ancestral, basicamente deus, Lorde Elix, sabe? Tu ressuscita um animal ancestral pra você comer. Você não manda uma bosta mesmo, viu? E aí entra detalhe. O Shellos é um que eu botei na lista como não é comestível. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece muito mais com uma espécie específica. Que é muito venenosa. Octillery, Inkei, Malamar, Polvo, Lula, Ticomi. Não, nesses vídeos aí que os caras preparam polvo, né, mano? Tem uma hora que os caras colocam polvo pra fervir na água. O bichinho fica coradinho, vermelho. Nossa, deve ter um gosto de frango. Sei lá, dessa impressão aí. Um tipo específico de estrela do mar que é venenosa. E como o Stormy não é tipo venenoso, não é esse. Pico Mucco é baseado no pepino do mar. E eu não vou colocar a imagem dele no YouTube, porque tem certos animais marinhos que eles não são muito agradáveis aos olhos pela visão do YouTube. Então é... Deixa que eu boto a imagem. Que é a parte que você come do Pinkerton. O que você não tem coragem, Cacá? Eu coloco. Aqui, tome! O ouriço do mar, que é no que ele é baseado, tem 18 tipos dentro de 900... Olha que foda! O bicho já vem na casca aqui. Já vem com um copinho pra comer. Diferentes tipos de ouriço do mar que dá pra comer. Vamos passar em ave. Só por desencarna... Ih, aí vem, ó, ó, ó. Dá pra comer tudo, ó, foda-se, ó. De Pidove até Blaziken. Dá pra comer tudo. O de consciência. Existe um tipo de pássaro só. Um tipo de pássaro só que é venenoso. Que é o Pitorui encapuzado. A sua penurgem, ela tem uma camada de veneno. Eu não sei da onde vem e não foi me explicado. Eu não achei nenhum lugar. Mas isso é muito foda. Isso é, tipo, épico pra caralho. É um pokémon da vida real. Provavelmente é melhor você evitar ele. Ele se parece um pouco com o Flatling. Chapô! Então, eles seriam o que evitaria. Mas que quando você para pensar sobre espécie, subespécie, classe, filo e as coisas... Não! Chega de aula de biologia! Não! Então... Evita os dois. Power check. Farfetch. Deve ser uma delícia. Start this check out. Não, não. É... Eu lembro vagamente. Eu não vou botar a imagem. Eu não vou me dar um trabalho de pesquisar isso. Mas eu lembro de um rolê na franquia que, tipo, tem... É... Farfetch. Um prato que leva Farfetch, tá ligado? O alho poró do Farfetch se era ele, mano. Não duvido não. Não. O bicho já vem com tempero. Já mata o bicho. Pega o alho poró dele e pronto. Já vem pronto pra cozinhar. Os dois. Power check. Farfetch. Deve ser uma delícia. Touch. E Pidav. Que são... Meio papagaio. Tá bom, né? Ele vai ficar gritando enquanto você mata ele. O mais comum. Pidav é uma coisa a se comentar. Porque... Se francês come, eu não vou comer. Não. Não. Fala sério. Se pombo não desse doença, caralho, ia ter na esquina junto do frango, girando. No frango de padaria, tá ligado? Nossa, se pombo não passasse doença, todo mundo comia fácil. Pombo. Não come pombo. Você tá falando de pombo de uma cidade que come lixo. Mas tem, existe, existe pombo comestível. Só não o que a gente vê. E é o motivo qual a gente vai falar de Suana, Wingo e Pelipper. Que eles são basicamente... O Wingo. O Wingo, especificamente. Não vejo muita diferença entre isso aqui pra um pombo, tá? A guy vota o pombo é a mesma meta. A gaviota é o rato voador do mar. Enfim, é isso que eu tô falando. O pombo é o rato voador da terra. Piplup e Ice Kill são pinguins, que infelizmente é comestível. Rowlet e Hoot Hoot são... Nossa, tem que ser só no frio mesmo, né? Tipo, nessas áreas... É fudidamente fria pros caras que tá desesperado do ponto de comer um pinguim. Senhor, tudo nessa lista deve ter coisa de frango. Foda-se. Dois animais, coruja, que coruja também é comestível. E a gente entra em dois... Ah, meu irmão, tá se repetindo. Tudo é comestível. Tudo é comestível. Se você sobreviver disso ou não, é outra história. Mas tudo que anda é comestível. Murkrow, que que nem a gente falou, animal racional, corvo, animal bem próximo da inteligência... Ah, não mata o Jubileu, deixa ele quieto aí. A gente pode julgar esquisito, mas pode... E magma, porque o magma era um pato. Já vem assado. Tem um detalhe importante sobre ele. Porque quando a gente fala sobre animal que é comestível, o principal ponto é você evitar os parasitas, bactérias, e seja lá mais o que tiver... É recomendado mesmo. Que pode fazer mal pra gente como ser humano, porque não faz mal pra ele, mas faz mal pra gente. Que é essa a diferença entre animal comestível ou não. Algo que faz mal pro ser humano. Mas vamos lá. As coisas dentro dele podem fazer mal pra gente. Não, o que eu disse. Tudo é comestível. Você sobreviver depois de comer o bicho é outra história. ... em dois detalhes. Você tem que focar em temperatura de cozimento. Você tem que cozinhar o animal o suficiente pra poder matar todos os parasitas, bactérias, etc. Pra poder depois a gente poder consumir. E aí entra no detalhe. O magma, ou ele não tem nenhum parasita bactéria, porque ele já tá cozido, já que ele vive em vulcões. Ou então ele tem alguma coisa que mantém a temperatura externa e a interna diferente. A gente explicou uma coisa sobre isso. Quando a gente fez o vídeo, explicou... Não, não, não. Um tempo atrás eu achava que esse bicho não é real, né? Essa porra existe. É o slugman da vida real. Esse bicho é incrível. Ele é muito foda. A temperatura do macargo é possível. Pode ser que a gente, assim, precise cozinhar ele depois. A gente vai precisar fazer toda uma cirurgia enorme pra poder fazer isso com a carne dele. Então é mais complicado. Você teria que adivinhar, descobrir qual dos dois. E eu acho que nessa situação é melhor você só não. Chegando nos répteis é fácil. Cobras têm as venosas e peçonhentas. Tirando a parte que causa o veneno, que tem o veneno. É possível. Que geralmente é a parte conectada onde ficam os dentes. Mas aí é melhor você não arriscar. Só arranca a cabeça. Comer já, cara. Eu já vi isso. Eu já vi rolar esses bichos. Acho que só na região que eu moro não tem essa porra. Porque não tem tanto desse bicho pra comer. Mas comeriam fácil. Que já vem apimentado. Tartaruga não sendo sopa de escorta. Então, obviamente... Sopa de tartaruga é uma coisa que... É uma coisa merda. Sei lá. É porque eu... Sei lá. Eu não mataria uma tartaruga. Que bichinho? Eu não vou matar uma tartaruga. Tá ligado? É de novo. Tem uma tartaruga específica. Que não porque ela come algas. E essa alga é venenosa pra gente. Não pra ela. Porque senão ela estaria morta, né? Obviamente. E lagarto velho diz que dá pra comer. Lagartinho feito. É o calinguinho famoso. Insetos comuns entram na parte mais importante. Porque larva de inseto. É uma das melhores fontes de proteína por grama. Proteína pura! Pela quantidade. Muita proteína. Então, se o Adol Burmy Grubbing. Isso não? Delícia. E aí onde você entra naquele detalhe? Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia. E que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é larva de inseto. Ninjask. Ué? Mentirada. Timão e Pumbana é bombado. Quando ele evolui. Porque... Vamos lá. O Ninjask evolui pra Ninjask. E acaba deixando um cheio de... É Ninjask. Deixar uma pokebola em um espaço vazio. Porque é basicamente a ninfa saindo do casco e virando uma cigarra. E aí você consegue ver a diferenciação. Quando um Ninjask acabou de evoluir. É o melhor momento pra você chegar lá e pegar e... É o seguinte, rapaziada. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Vou dar uma velocidade extra aqui no vídeo, tá? Sabe que eu tô com pressa. Porque a parte que é a casca, o Shedinja, é a parte que protege o animal. E é a parte que acaba ficando ali, protegendo, separando a carne da poeira. Então, comer uma cigarra recém saída do coisa é a melhor hora. E aí entra o detalhe. Criketot de Criketúnia é meio estranho. Porque, que nem a gente fala do Xelo, quanto mais colorido o animal, mais chão você tem. Bota o sapo não. Ai, que nojo, hein? Essa é a parte não científica minha falando. Veneno tem cor, não é essa a palavra certa. Mas é muito aparente. Quanto menos colorido, melhor. E aí, gente, tem uma coisa. No jogo, qual o gosto de grilo? Você vai tentar adivinhar. Frango. Sardinha. Vamos falar de louva-a-deus. O que será o gosto de um louva-a-deus? Frango também. Adivinhar? Camarão com cogumelo. Tá porra, Veneno. Aparentemente, isso é muito específico. E o Durant, que é a formiga, deve ser muito crocante. Quem que vai querer comer um bicho desse? O cara tá blindado. Que saco, Dan. Que saco. Deve ser pra aparecer bicho, oxe. Mas ele tem gosto de carne seca. Eu não conseguiria comer uma cigarra. Nem mesmo alguns outros animais que eu vou ter daqui a pouco. Mas, quem sabe. O Pinsir, o Herakos e o VikaVolt são três tipos de besouro. Que rola a bosta, por exemplo, no alvoideia, você comer. Come se for uma larva de abelha. Entra no mesmo grupo de larvas, mas ele pode ser só uma abelha. Pai lá. Inseto? Não tenho muito a comentar, não. Eu não comeria? Aqueles pedaços da comeia separados. Então, pode ser que ele seja uma larva. O Scolipede, a centopeia, é só um macarrão com pernas. Não conseguiria, mas é só um macarrão com pernas. E os outros dois que eu não conseguiria... É benenoso, tá ligado, então? Não porque são ultra-beaches e parecem ser muito complicados. Mas porque eu nem ferrando conseguiria comer uma barata. É, obviamente não vou colocar imagem. Cara, barata... Não, não. Sabo, tu bota não, filho da puta. Mas você tá acostumado com baratas de esgoto? Essas são definitivamente não comestíveis? Eu tô falando das baratas que são feitas pra isso. Barata d'água, por exemplo, é uma iguaria. E, Buzo, a gente sabe que mosquito traz muita doença. É, não. Não, não. Mosquito a gente mata, não come. Então a gente vai falar de Pokémon que é inseto, mas que não é um inseto. Porque Aracnidae, Scurpee e Galvantula são comestíveis. Hum, Galvantula fritinho no espeto. Eu não recomendo comer porque você não vai saber tirar a parte do veneno exatamente igual com as cobras. E o Galvantula, a Tarantula, é o único que eu vi que é comestível não complicadamente. Então o único que eu botei aqui, as outras aranhas, são um dedo tipo venenoso que facilita um pouquinho eu a dividir entre um e outro. Tem o Zillpider, mas ele não parece muito apetitoso. Não, nem um pouco. Sim, eu já pensei sobre isso. E em Amfibios a gente tem um detalhe... Nossa, é sapo, que merda. É sapos. Hum, é. Frog, sapo, é toad. Entendeu? E aí vem o detalhe. Venossaur, ele é toad. Meu Deus, nossa. O venossauro, o venossauro não dava comida pra caralho. Nossa, dava pra alimentar uma vila com essa porra. Esses aqui, não, do Seismitoad, cara, esses aí davam uma janta ferrada. Não, mas vamos acelerar essa merda porque sai que merda, sapo. Ele é frog. O toad do nome do Politoad é de endedado, aquele que tem dedo, e não toad de sapo. Mas basicamente, por causa da imposição do corpo deles, não podemos comer sapos. A gente pode comer rã, nem toda, porque algumas telas são venenosas. Mas a gente pode comer perninha de rã, e é por isso que a França é conhecida até por isso. Mas, eu só quero aproveitar e comentar... Mano, uma vez meu pai comeu uma perna de rã, o cara passou mal o ano novo inteiro, viado. Mas ele falou que tinha gol de frango também. Não, se é exótico, tem gol de frango. Apesar dele ter dado N motivos de por que não, mas é coda. A partir de sair dos animais e ir pras plantas, sobre alguns animais que foram extintos à base da gula gastronômica do ser humano. Exolotso, então quer dizer que Swampert, ele é muito... Ele é... não tô dizendo que ele é, mas tipo... Acho que dá pra... se for fazer um paralelo na vida real, Swampert seria... Aquela salamangra gigante chinesa, tá ligado? Que isso aí, o povo tem vários vídeos comendo, preparando. Deve ter um gosto esquisito. Deve ter um gosto meio de terra. O Dodo, que é aquele animal que foi extinguido, que a gente pode falar que o Dodo provavelmente é... Esse se tinha gol de frango, foda-se. Eu não sei, não sei. O Wally Mammoth, que é um mamute, Mammoth Swampert é baseado nele, então gostoso. Bizão. Ah não, tipo, eu sei que tá no nome Mammoth Swampert, mas tipo... O Palo Swampert e o Swampert são um javalis. E como eu disse nesse canal, não ferimos suínos, então também não ferimos Mammoth Swampert. Também, outro animal que foi artístico. Ah, não é essa vaquinha aí não, mano. Essa vaca é fofinha, não vou matar ela não. A gente extinguiu a base gastronomicamente a raposa voadora, que é o Suba... Certeza que algum país na Ásia come isso. Por quê? Vamos... Não, 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 não. Por causa de um país na Ásia comendo isso que ficamos uns dois anos em casa, né? Vamos lá. A gente extinguiu a raposa voadora, que é o morcego, a base gastronômica. Tem muitos lugares no mundo todo que comem morcego. Não é só por causa de um que foi mal cozido e causou uma doença... Aí, tá aí, tá aí. Senão a gente não comeria mais nada. E o bispreguiça, gigante no caso. Não come morcego, baixo, mas não gosta. Então só o snacking. Mas a gente já falou de comer o bispreguiça aqui antes. E tem alguns pokémons, tipo planta, que também deve comentar. Em partes, o Tropius tem aquela banana, Tangle, Grothal, Snowbird, que são partes deles. Que são a vinha, que tem gosto de menta. Ó, macarrãozinho natural. O Grothal, que tem as suas próprias frutas e Snowbird, as suas próprias frutas também. O Exeguilt e o Exeguilt são cocos. A gente come coco, por que não? E tem alguns animais que a gente pode comer inteiro. Tipo o Sunkern, que é só uma semente de girassol. Eu não comeria mais semente de girassol, eu não acho. Se quiser... Que é até uma coisa que a gente come frequentemente. É, nada de discordar aí, tá ligado? Se o Pokémon insistir na vida real, teria plantação dessas porra. Shackle. É um bicho, né? No próprio anime, fala que dá pra fazer suco com ele. Eu acho que é o Among Us. Por quê? É o impostor. Merda, caralho. Não sei se é piada que é muito previsível, ou se é porque eu já vi esse vídeo e eu tô tendo memórias espaçadas. É? Não é por que não. E as sementes que devem ter no happening, todos eles são coisas que o ser humano não deve comer. E tem alguns que são esquivitas. Eu quero comer... Deixa... Snurperf e Alcremi. O Snurperf... É... Era dentro, né? Embora pareça, ele é um cachorro e não um algodão doce. Que é o nosso alimento. O merengue é o Alcremi. Que fica meio esquisito porque... Vamos lá. Ele secreta doce, se ele gosta do treinador. E fica doce. O doce. E se eu vou deixar vocês decidirem, o Alcremi é comestível? Eu não sei. Eu não sei. Eu já pensei demais sobre isso. Vamos falar agora de Pokémon que tem parte que não é comestível. O fígado de um Beartek, de um Walren e de um Rizu e um Zoroa e um Alany and Tails são todos não comestíveis. Tá bom, né? Porque o fígado desses animais que moram no Polo Norte, todos eles têm muita vitamina A pra gente. Então a gente pode morrer de excesso de vitamina A, que é o que eles têm de mais. Ah, isso não é algo, um raciocínio lógico básico, mas que bom, a pesquisa dele foi aprofundada. Iluminação, água, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então a gente não pode comer o fígado desses animais. Não só eles, como a gente também não pode comer o fígado do Baiacu. No geral, o fígado é uma merda, então não comeria. É aonde o veneno vive. Então o Kofish você não pode comer um fígado. Nossa, na moral, tem que estar muito sedento pra morrer, pra tu falar, putz, vou comer um Baiacu. Vou assinar aqui, tem que assinar um bagulho pra um chefe que prepara Baiacu. Nossa, vou confiar a minha vida nesse cara, porque vai que se ele erra um milímetro em cortar a glândula venenosa do bicho, eu morro o Vodivásco. Nossa, tem que ser muito querendo morrer pra comer essa porra, não ter medo da morte, tá ligado? A não ser que você tire o fígado dele e as partes do veneno, e isso é uma coisa que a gente faz no mundo real, que é comer fogo. Que é uma espécie de Baiacu, que o veneno é completamente letal numa dose minúscula, que é uma iguaria no Japão. E tem um último, pé do Psyduck. Mas pé do Psyduck não tem problema, não é um pato, ele é um ornitorrinco. Ah, é, ornitorrinco isso. Quem deu o nome de Psyduck foi a gente, os seres humanos do mundo pokémon. Ele não é um pato, ele tem nariz de pato. Ele tem nariz de ornitorrinco, pé de ornitorrinco, fala como ornitorrinco. O foda é que isso faz muito sentido, que merda. Tem até o cabelinho igual do Perry, vê se não deve comer o pé dele, porque é onde o ornitorrinco solta o veneno. Só se for macho. Nihilego é veneno e pedra. Acho que isso é um bom senão pra não comer de bisco. Vidro! Eu vou comer de vidro. Calaveira, pô. Calaveira, pô. O Graplock, que é baseado, ele é literalmente as cores invertidas do polvo venenoso. E Mandibus, porque urubus são completamente horripilantes. O bicho come carne podre, o bicho se alimenta do troço, um troço morto. Então, não. Eu acho que dá pra usar essa lógica no Maitiena. Porque, tipo, se o Maitiena é uma hiena, a hiena também é um bicho carniceiro pra caralho. Então, acho que não é muito recomendado. Tu comeu uma hiena. Ele mexa nele mesmo pra poder regular a temperatura das patas dele. E ele come só carne não muito boa. Ele é literalmente podre. Mas o Macargo é um que, teoricamente, seria comestível. Se não fosse levar em consideração a temperatura dele. Venomoth Butterfield Volcarona. Não, não comente, não. Insetos muito coloridos, geralmente, são venenosos. De novo, é por isso que Lady and your beetle, que são a maior concentração de cores por metro quadrado num inseto. Não, é muito bom. E vamos usar o Jigglypuff engraçado. Jigglypuff não vale a pena porque ele é um balão. Então, se ele morder, ele vai estourar. Cheymeco é literalmente papel com vidro. Wynount tem gosto de borracha. Não, não. Tiramos o Pokémon objeto da lista só pra não perder o tempo, tá ligado? Tipo, nossa, eu quero muito comer um candelabro. Acho que é, provavelmente, não preciso nem mais chegar pra poder saber. Tem gosto de borracha, com certeza. E o Porygon, porque ele é um Porygon. Ele é só... Vai comer uma NFT, vai. Conteúdo digital. Arcos malhão, que foda. Irei comer Deus, disse Lyons, de Dungeon Machine. Acabamos aqui. E aí, eu quero saber o que vocês acham. Eu continuo com o projeto? Vocês podem sugerir mais vídeos pra eu reagir? Não sei, manda no server do Discord, tá aqui na descrição. Eu vou abrir uma aba de sugestão de rex, porque rex é conteúdo fácil, querendo ou não. Então, vocês mandam lá no server ou comentam aqui no vídeo. Eu posso reagir em mais vídeos do Kaká, porque eu adoro esse cara. O conteúdo de Pokémon dele é muito interessante. Então, é isso aí. Se inscreve e põe mais rex, porque é conteúdo fácil. Pra postar vídeo, porque eu posto vídeo já faz seis meses. Adeus, falou. Se inscreve, essas coisas aí.